Vou fazer o teste de duração, né, do protetor solar Renew. Vou sair agora meio-dia, né, meio-dia agora. Vamos ver, my friend, só passei o protetor solar sem o pó compacto. Olha, tá bonita a pele, tá com uma cortura bem suave. Vamos ver se eu suar, né, no caso, como que vai ficar, né, se ele vai escorrer, essas coisas. E o teste de duração é pra vocês com todos os detalhes. Beijos e até depois. Tchau, beijos! Voltei quase 3 horas da tarde já, né, 3h40, quase 4, na verdade, olha. Eu achei bom, my friend, se comportou super bem. Só senti uma ardência no olho, não sei se caiu lá dentro, ó. Ficou ardendo um pouco o meu olho, né. Mas, assim, a cor ficou, ó, ele, eu não suei, não escorreu também. Não escorreu, my friend, se foi, eu acho que eu saí daqui umas meio-dia, né. Agora é quase 3h da tarde. Então, 3h, assim, que eu testei ele, mas, assim, olha, a pele continuou bonita, né, a pele tá bonita ainda. Só que eu tive essa coceira no olho, essa ardência no olho. Eu acho que deve ter caído a hora que eu fiquei coçando o olho, deve ter entrado no meu olho. Mas a pele, olha, tá bonita, não escorreu, ele continuou protegendo do sol. Tanto que eu saí no sol um pouquinho, não tô vermelha, olha, não fiquei avermelhada, né. Então, tá aprovado, eu gostei. Eu acho que com o pó compacto vai segurar mais. Porque aqui, ó, vocês viram que a olheira tava bem tampada, né. Mas, sem o pó, ele, a duração dele é menor. Então, é, não ficou muito brilhoso, ó. Não ficou aquela, é, muito oleosidade, muito brilho, né. Não achei, não, até que ficou sequinho. Mas ele sai, é bom mesmo, a cobertura dele saiu, né. O bom mesmo é vocês colocarem o pó pra ver, né, se com o pó ele vai segurar mais. Mas gostei, no geral tá aprovado. Mas tem que tomar cuidado, porque eu cocei meu olho, acho que deve ter entrado, ó. Ardeu bastante meu olho, my friends. Aqui é a resenha da verdade, aqui eu conto tudo pra vocês. Mas eu soei aqui, ó. Não escorreu, não ficou esbranquiçado, ó. Esse brilho é do Matte Effect, né. Que esse brilhinho aqui, ó, que apareceu. Mas não ficou muito oleoso a pele, não. Então, ah, eu gostei, my friends, em geral, sabe. Só é ruim que a bisnaga é muito pequena, vai durar pouco tempo, né. E eu vou testar também com o pó, tá, quarta-feira. Vou passar bem ele, vou passar o pó. Pra vocês verem a duração com o pó. Sem o pó é assim, ó. Tem que reaplicar. Eu acho que de duas em duas horas, né. Acho que tem que levar ele na bolsa, my friends, pra reaplicação. Mas eu saí no sol e não fiquei avermelhada. Então, ele deve ter protegido, né, dos raios solares, sim, my friends. Aqui, ó, no pescoço também tem ainda resquícios, né, do protetor, ó. E no pescoço. Não escorreu, não ficou esbranquiçado, não, tá. Então, aprovei, tá aprovado sim, mas vou testar novamente com pó. Vou testar de várias maneiras pra vocês. Porque aqui é assim, eu faço todos os testes pra vocês. Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau, beijos! Tchau, beijos!